E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson Willian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é sobre como você ocultar a barra de tarefas do sistema do seu computador ou notebook. Funciona assim. Você pode notar que a barra de tarefas fica fixa aqui na parte de baixo. Esse já é uma rotina normal aqui do Windows 10. Você vem aqui na parte de baixo, ela está fixa e ela não sai daqui. Você até vai para outras áreas. Vou para uma outra área, por exemplo, o Windows Explorer. E aqui a barra de tarefas continua fixa, não importa o que eu faço. Vou aqui na bandeira do Windows, ela fica sempre fixa. Se você quer deixar ela oculta, tem uma forma muito simples e muito rápida para você fazer. Basta que você posicione o mouse aqui na barra de tarefas em qualquer local vazio. Não pode ser em cima de ícones. Então aqui tem uma área vazia. Eu clico com o botão direito em cima e ele vai aparecer diversas opções. Botão direito em cima e eu vou agora em configurações da barra de tarefas e pode notar que ele aparece várias outras opções. Tem duas opções chamadas barra de tarefas, bloquear barra de tarefas, entre outras aqui. E temos duas específicas. O ocultar automaticamente a barra de tarefas do modo área de trabalho e ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo tablet. Tem pessoas que utilizam ela nesse modo tablet, então vai depender da forma que você está usando aí. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo. Faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E assim, aprender um conteúdo de qualidade quanto com a sua inscrição. Beleza? Chegou nessa parte? O que você vai fazer é vir aqui em ocultar automaticamente a barra de tarefas em modo área de trabalho e clica uma vez. Se você também está usando no modo tablet, clica uma vez. Pode notar que é instantâneo. Acabei de clicar, a barra de tarefas já sumiu e eu posso agora sair dessa tela. Aí você deve estar se perguntando quando ela vai aparecer e quando ela vai sumir. Você vai notar que em diversas áreas ela vai sumir e ela só volta a aparecer quando você posicionar o mouse aqui na parte de baixo. Então aqui ela está aparecendo. Vou aqui na bandeira do Windows, acesso aqui recursos. Beleza? A barra de tarefas continua aparecendo ali. Vou agora clicar fora. Ela já sumiu. Ela vai aparecer de novo quando eu posicionar o mouse lá na parte de baixo. Sumiu, não está aparecendo. Eu levo o mouse onde é a área da barra de tarefas e ela aparece. Levando o mouse, coloquei o mouse e ela aparece. Tiro o mouse e ela some. Coloco o mouse e ela aparece. Tiro o mouse e ela some. Posso deixar assim, desta forma. Fica bem legal aqui sem a barra de tarefas ocupando esse espaço. E eu posso voltar na mesma tela, clicar com o botão direito, configurações da barra de tarefas e desativar essa opção que oculta e ela volta a ficar fixa. Aí vai depender da forma que você quer configurar. Lembrando que aqui na parte de cima do vídeo você vai ter a indicação de um vídeo bem legal para continuar assistindo. Assim também com uma playlist com outras funcionalidades bacanas do Windows 10 para você conferir. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.